O vídeo de hoje é fazendo trilha de Rapsal, meu parceiro! Viado! Eu nunca mais venho com vocês! Nunca mais! Nunca mais, viado! Vou sair com vocês! Nunca mais! Nunca! Vai tomar no c... fila da c... Nunca mais saio com vocês! Nunca! Ai, tá arranhando tudo minha perna, p... É que agora tá tudo moeado! É igual fazer drift, só que de moto, caralho! Ah! Derrubi a moto! Tomaram o c... Fiz tudo isso pra derrubar a moto aqui, c... Ah, vai se c... Renato, eu te mato, fila da c... Eu vou te matar, Renato! Eu vou te matar, Renato! Eu fiz tudo isso pra cair aqui, viado! Ah, não, viado! Ah, não, viado! Machucou, machucou? Só o dedo! É, caiu na tora! Uepa! Aê! Caralho, mano! Ah, viado! Ah, não! Você tem slider, não! A slider é muito massa! Cala a boca, Renato! Eu tô puto com você, viado! Eu tô puto com você! Coloca sua moto mais pra curtir, Renato! Caralho! Caralho! Você não vai encontrar o meu filho ou não! Aqui! Renato! Você não vai encontrar uma amiga igual eu não, pai! Que topa tudo com você! Que faz tudo com você! Rapaziada, vou colocar vocês aqui pra mim tirar a moto dali! Mas vamos, galera, vamos! Renato, você quer botar a minha moto aí? Eu? Qualquer um! Vou, tá? Olha, viado, parece um chumbo! Viado, que engolinho! Lembrou? A gente tava quebrado, velho! Aqui, ó! Nossa, não tem nada! Tem nada, velho! Vai cair do outro lado! Aí pronto! Deixa eu passar ela pra lá! Passa! Mas isso aqui vai arranhar a minha moto! Tira ele, velho! Vai lá, vai! Foi! Aê! Obrigado, Renato! Gol, gol, eu dou a mão! Fogou! Cinco painelos, né? O cabrador da CBZ, sem renta de peixe! Apera! Rapaz, engrenagem de colhe em baixo! É! Engrenagem de colhe em baixo! Quebrou isso aqui, rapaziada! Ó! Ó, o protetor da mão lá! Eu vou usar aqui, ó! Tomar a vinha dessa aí! Deixa eu ver se estragou alguma coisa! Aparentemente aqui, ó, não estragou nada, tá ligado? Vem aqui do lado, vem a pedaleira, a pedaleira fechou É... A minha moto, ela tem... Rapaziada, minha moto tem aqui, ó, o... O slider, tá ligado? O slider, aqui, ó Pra tomar um papel na moto, ó lá Se não vai escurecer, já era Acho que não aconteceu nada de grave Mano, a moto escorregou, velho Escorregou, tá ligado? Tava acelerando, aí ela começou a tombar, tombar E eu não consegui segurar, mano, essa moto é muito pesada Tá, pega, como que eu passo aqui? Eita, porra Isso aqui pica, hein, mano Lá ele Minha moto tá morrendo Pode ir Pode usar isso Pode usar isso, senão Ah, vai logo Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui Vai, Zé Ah, já embreagem Meu Deus do céu Se o Renato tá assim, imagina eu Vou passar aqui por cima Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que eu tô fazendo aqui? Eita, porra Agora que eu caio O que eu tô fazendo aqui? Oi O que eu tô fazendo aqui ? Ai, mano Minha mão tá doendo Que que eu tô fazendo aqui, meu Deus Bora, bora, bora Eu nunca sei pra onde que eu tenho que ir Se é dentro do bagulho ali ou se é por fora Ai, minha mão tá doendo Daqui a pouco tá de noite já Dá uma porra, Renato Que isso? O que que eu tô fazendo? Meu Deus, véi Meu Deus, véi Renato do céu Mano Ai, véi Mano, eu acho que esse vídeo foi o que eu mais xinguei o Renato na vida Mano, a moto tá muito quente Tá 109 graus Eu tô queimando a perna Pra cacete Já tá difícil, você coloca o obstáculo ainda Tô me queimando todo Travou? 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 Renato Renato Renato, fila da mãe Renato Mas eu vou atropelar o C, seu miserável Viado, eu vou catar o C Vai se ferrar Eu vou atropelar o C Viado, minha embreagem já foi embora Acabou a trilha, viado Viado, acabou a minha embreagem Tá louco, viado Mano, me queimei todo aqui no motor todo Era fazer bolha Cê tá doido Vai Vai, porque eu vou te ajudar Ui, qual que eu caio? Solta a embreagem e deixa ela ir Aham Olha isso que ele quebrou Aqui vem, claque Vamos até alguma coisa pegando fogo na minha moto Aham 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 Nossa, eu posso cair em baseira abaixo Ai, ai, ai Viado, posso cair aqui embaixo, mano Mano, minha moto, acabou a embreagem Acabou a embreagem minha moto Acabou a embreagem da minha moto Ai, ai Acabou a embreagem Tá sem embreagem, ó Primeira Você vai bem pouco, vem só no toque Tá em primeira mesmo Acabou Ó, tá em primeira Ó, tá em primeira mesmo Mas é bom desligar Tá 130 quase Viado, eu quase fiquei lá pra baixo aí Onde você tá descendo pro lado esquerdo seu Acabou Acabou, aquele acelerão que eu dei Tava na primeira Tá muito longe da trilha acabar Não, só pra passar esse mato aqui Que ia ser demonstrado Não, só pra passar esse mato aqui Não tá embreagem, não tá em furcada, não? Não, tá saindo fumaça dela Não, tá saindo fumaça dela Tá abafado, mano, meio do mato O radiador não dá conta, não É, ele tá em primeira Não dá boa pra caralho, né? Ai, mano, eu tô tão sem força pra... Pra falar Empurrando e o que? Empurrando e o que? Desse lado, desse lado Segura ela aí então Vai empurrando e vê se ela vai responder Vai, vai, vai acelerando Não, não responde Ai, velho Ai, velho Mano, tô com medo de ter uma cobra aqui Pega a minha moto, volta lá Pega a minha moto, volta lá Vamos na trilha, vai ser legal Mano do céu Puta merda Tô muito cansado Renan, eu nunca mais venho na trilha, viados O Renato me fez eu desgostar Eu nunca tinha vindo, mano Vai lá Deixa eu ver se dá pra ir andando É, rapaziada Primeira trilha de repsol não deu bom, não Mano Sem embreagem, não tô conseguindo sair daqui Tá escurecendo Dá pra ver mais nada ali pra frente, ó Tá vendo? Os moleques tão voltando Viado E agora? Um carro chega até aqui Algum carro Até lá em cima Não vai andar na rua, viado Não tá nem saindo da primeira Tá longe a trilha? Não sei, não é Ah, já é pra tá perto Hã? Não, só leva o guidão Leva o guidão Que eu não consigo tacar a mão no guidão Eu empurro Rapaziada, eu vou subir o XT Vamos ver como que é essa moto aqui Ah, tô tomando o zóio Eu vim o XT, pega a rapazão Tchau Vou, 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 vou com ela Tchau Ah, isso aqui vocês estão no céu Era isso aqui que vocês estavam? Ah, não Ah, não Isso aqui é muito bom Olha os caras empurram a moto pra caramba Ah, ó, louco Os caras estão muito bons Dá bem aqui Ó Ah, não Isso aqui vocês estão no céu, Renan Ó, Renan tá empurrando minha Minha repsol Quer que eu empurre um pouco? Coloca o pé aí Quer me empurrar, que você é melhor? Quer me empurrar? De XT? Via de XT é uma... Via da onda de XT O Renan? Ah, não quero mais repsol não Tá O Renan, falei Renan, vai te repsol Pode estar desligado? Então vai Nem um pouquinho pra sair Foi Foi Bom, rapaziada Conseguimos empurrar a moto até aqui na estrada Onde conseguimos pedir o guincho E ele tá chegando, pai Mano É que lá no meio da coisa já tinha ligado Aí já tava aqui perto Você tá doido, pai Acabou a bateria da minha GoPro Que eu consegui pegar a bateria do Renan Pegou Pegou o guincho Rapaziada É, rap sol Além de ela ter caído aquela hora Ela estragou a embreagem E ela não tá nem ligando mais, ó Ó Ó Ficou bater a bateria? Ficou bater a bateria Deixando que não tá tendo a ligar aquela hora Ainda bem que não caiu na pedra, né? Nada, nada, nada Você tá doido, ó Tá uma vez, hein, pai Mas agora é com ele, viu? Não comigo não Belezeiro? Vamos Só de pagar o salário de treino Só aqui, ó O que aconteceu, mano? Mano, o Renato, que vagabundo, né? Renato, você não paga, irmão Não paga Não, falando pra gente na trilha Que ia ser suave As motos iam aguentar, tá ligado? Aí, já caí com a moto Nós passamos um rio, pensamos Aí, no final Estragou a embreagem É a única que não aguentou Pede pra sair, lixo Eu vou descer, eu vou arrebentar Eu vou soltar só a mão É, rapaziada, é isso? Mano Deixar a moto aqui no guincho Amanhã já vai lá no Pauline Superbike Que vai Vai ter que trocar a embreagem dela E vai ter que dar uma carga na bateria Ou trocar a bateria Mano, ela tá toda suja Olha isso aqui Ela tá inteira suja Mano, aqui em cima, ó Ela tá toda suja Aqui, ela tá toda suja Toda, toda, toda Mas ali onde que ela caiu, ó Mano, ainda bem que não estragou Só essa peça aqui, ó Que o Renato arrancou fora Que era pra proteger Se caso caísse mesmo E aí não estragou nada Aqui no manete, ó Não pegou no manete É, aqui, ó Não estragou nada Nada Ó, mano Isso aqui, ó O slider Salva muito, velho Quando a moto escorrega assim Tipo, a moto Ela Ela não chegou a cair rápido Ela escorregou a frente Que era o que eu tava com medo, tá ligado? Escorregou a frente, mano Na hora que eu vi que ela tava caindo Eu não aguentei, mano Não aguentei segurar Porque ela é muito pesada E aí eu pisei em cima do Tipo, de uma terra Escorreguei muito Mas é isso, ó Não pegou nada, graças a Deus E vamos deixar ela embora de guincho Falou, nego? Falou, nego Tá com Deus? Obrigado, hein Por salvar Deus Olha aí, rapaziada É assim que não vai finalizar O vídeo de hoje Renato Você tá ferrado, meu irmão Juro Você tá ferrado É sério Não, gente Olha aí Olha aí Olha aí, você não rolê, mano Olha aí Você tá gravando Você me paga Não, demorou Eu quero gravar Rapaziada, nós tá tão longe Olha lá a boca Olha lá a boca Olha o avião, rapaziada Nós tá pertinho do aeroporto Olha o avião vindo Olha o avião vindo A porra Cala a boca, seu também Tá bem no meio mesmo, né Tá Tá bem no meio Ah, então Vamos de moto, então, gente Falou, nego Renato Vamos no Delis Delis ali, ó Eu vou com o Nã Vamos, eu tô com o Senã Falou, rapaziada Olha a minha peça que estragou aqui, ó Ô, Leão Eu não tô falando com você Renato, eu quebrou a moto Tá na janta Renato, eu nunca mais vou pra lugar nada Que me chama Eu sei que esse vídeo vai ser dividir em duas partes Não vai É dois adicentes Você vai pra minha janta Não, deixa aí O Renato quebrou essa peça já Eu vou com o Senã É isso, rapaziada Vou deixando o vídeo pra quem você gostou Deixa muito seu like Vai, otário Ah, bosta Ah, bosta Falou Nossa, que delícia aqui, né Passa bem pertinho pra me dar, ó Fui, rapaziada Que horror, hein, samba Deixa o like nesse vídeo, por favor, meu Deus Passa bem pertinho